Fala rapaziada, beleza? Seguinte, dá uma olhadinha em todos esses peixes que estão aparecendo pra vocês. Seguinte, eu conheci um sistema novo que o nome é Saco de Véio e foi responsável por pegar esses peixes que estão aparecendo pra vocês aí lá no Pesqueiro do Bruto, tá? Então, na dica de hoje, eu vou trazer pra vocês a montagem do Saco de Véio, uma isca muito diferente, muito simples e que trouxe bons resultados, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta. E é isso aí, aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo pra você pescador. E o canal tem uma parceria muito bacana com a Tumblr, que produz térmicos de alta qualidade como copos, garrafas, canecas. Então, pra você logista e pra você pescador que tiver interesse em pegar um produto personalizado ou personalizar o seu próprio produto, é só entrar em contato, dá uma olhadinha no Instagram que eu tô deixando aqui embaixo, que lá tem todas as informações, esse é o térmico do pescador. Bom, rapaziada, pra fazer o Saco de Véio é a coisa mais simples, eu vou mostrar o que vocês vão precisar. EVA, rapaziada, ó, EVAzinho, tá? Utilizo os EVAs da Barão. Você pode utilizar qualquer cor de EVA, pode ser empanado, não tem problema, pode ser branco, marrom, café com leite, tranquilamente. O legal é EVA de 10 a 12 milímetros pra garantir uma flutuabilidade bacana do seu sistema. A bonha guia, ela vai ser opcional na montagem, eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, tá? Então, EVA, no caso, são dois EVAs. Miçanga, rapaziada, também pode ser miçanga da sua preferência, tá? Que nem aqui, eu tenho bastante cor, ó. Tem as miçangas da Barão, ó, bolinha de futebol, carambola, posso utilizar miçanga empanada, tá? Também não tem problema, miçanga você vai escolher conforme o seu gosto e descobrir qual cor o peixe tá batendo, tá? Você vai precisar de snaps, tá bom? Pode ser snap, ó, esse número 2 ou esse número 3, por exemplo, da Marina e fica um show de bola, tá? Não precisa ser um snap grande, tá? Não utilize snap grande, tá? Preferência, máximo do tamanho desse 3 aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Anzolzinho Wide Gap, tá? Wide Gap 2 barra 0, eu utilizo esse daqui, que é o Super Wide Gap da Marina, tá? Ele é bem bacaninha, já vem sem farpa, então eu utilizo esse anzolzinho pra montagem. E linha de chicote, pode ser 0,45, pode ser 0,50, pode ser 0,40, pode ser qualquer bitola dessas daí pra fazer a montagem do saco de véio, tá? Não tem uma especificação diferente, qualquer linha vai ficar legal pra isso e vocês vão entender porque eu vou mostrar a montagem pra vocês. Bom, aqui já tem tudo que eu preciso, um pedaço de linha, tá? Um pedacinho de linha, normal, nada demais, e você vai passar o EVA nessa linha. Os dois EVAzinhos você já passa pra essa linha aqui, tá rapaziada? Não tem, olha, é tão simples, é tão simples mesmo que chega a ser ridículo, ó, passei os dois EVAz, tá? Não fiz nada até agora. Junta as pontas das linhas, tá, ó, desculpa minha mão toda arrebentada, rapaziada, de pescar. Ó, juntei as pontas das linhas, vou segurar aqui embaixo, tá vendo? Eu não posso deixar muito espaço, ó, segurei, vou fazer uma voltinha, tá vendo? Eu não fiz nada e passar duas vezes por dentro, ó, duas vezes por dentro. Aqui é o seguinte, rapaziada, é só isso aqui o trabalho da montagem, tá? Aqui eu vou puxar pra fechar esse nó o mais próximo possível dos EVAz, mas não deixar muito próximo, mas, ó, você vai ajustando pra ficar nessa distância aqui, tá vendo? Essa distância aqui. Põe o dedo no meio do nozinho, puxa, puxa, pode pegar até um alicatinho pra te ajudar, ó, ó, ponto. Tá feito, corta o excesso, ó, cortei o excesso. Essa daqui é a montagem do saco de véio, tá? O nozinho não importa, não precisa ficar bonito, isso daqui pode ser a coisa mais simples do mundo, tá, rapaziada? É só pra ficar dessa maneira você ter essa voltinha com os dois EVAz, tá? E aí a montagem é essa daqui, ó, você vai pegar o seu anzol, anzolzinho, a miçanga, vou utilizar a branca, por exemplo, tá? Miçanguinha branca, coloquei por cima aqui, você vai pegar o seu snap, você vai passar, ó, você vai passar o seu snap, você vai pegar o saco de véio e vai passar. No snap também é aquela voltinha. Fez isso, fecha, rapaziada, tá pronto o sisteminha saco de véio. É isso daqui, não tem maiores segredos. O que que vai acontecer? Você vai amarrar a sua linha de chicote, vou mostrar o chicote completo pra vocês daqui a pouquinho, tá? Você vai amarrar aqui, isso daqui vai cair na água e vai ficar assim, ó, boiando e a miçanga pra baixo. Tá? Da maneira que tá aparecendo pra vocês aí na tela. Tá bom? Arremessou, vai ficar dessa maneira. Rapaziada, simples, fácil e a coisa mais ridícula do mundo, esse daqui é o saco de véio. Ah, mas eu quero trocar a miçanga. E o legal também, eu vou mostrar pra vocês uma outra coisinha. Quero trocar a miçanga porque, sei lá, não tá batendo na branca. Você vem, tira a miçanga branca, coloca a vermelha. Tanto faz. Pode colocar a vermelha, por exemplo. Vai lá e prende de novo no snap. Eu já troquei a minha miçanga. Ah, mas essa cor de véio pode ser que não esteja batendo. Então você pode fazer um monte de opções, ó. Um monte de opções, tá vendo? Você pode já levar isso daqui pronto, ó. Café com leite, você pode deixar, ó, empanado. Fica show de bola. Tá? Então você pode fazer e montar conforme você quiser. E a montagem é a seguinte. Boia cevadeira. No caso, eu tô utilizando aqui como exemplificação uma super tamba da Barão. O seu chicote normal de 0,45. A linha, o comprimento da linha, de pelo menos 5 a 6 metros, tá? Eu fiz curtinho agora porque é uma exemplificação. Mas você deixa 5 a 6 metros de chicote pra ficar bem afastado o seu sistema da sua boia cevadeira, tá? E aí que eu falei pra vocês, eu coloquei aqui uma boinha guia, tá? Eu coloquei uma boinha guia porque se eu não conseguir ver o sistema na água, eu me baseio na ação do peixe pela boinha guia. Quando ela foi embora é que o peixe pegou. Mas se você conseguir ver o EVA, estiver usando um EVA colorido, por exemplo, ou uma distância curta, você conseguir enxergar o EVA, não precisa da boinha guia. Mas eu montei aqui, então isso aqui é opcional, tá? Um metrinho, mais ou menos, de distância. Aqui é uma exemplificação, lembrando pra vocês. E aí você monta o seu sistema saco de véio. Você amarra no seu snap, tá? É só isso daqui, rapaziada. E o bacana é que você, como eu falei, você pode trocar tanto os EVAs quanto a miçanga durante a pescaria com bastante agilidade, até você encontrar a cor que o peixe quer. Então é muito fácil, você vai arremessar, encher sua cevadeira de ceva, arremessar, beleza, faz uma cevinha legal, puxa o seu sistema pra cima da ceva que você fez. E é só esperar que dá muita ação, rapaziada. Aprendi esse sistema e adorei. Pesquei lá no Brutus dessa maneira e foi show de bola, rapaziada. Peguei muito peixe e peixe bom, inclusive, tá? Então vale muito a pena você conhecer um pouquinho desse sistema chamado saco de véio, rapaziada. Aprendi com o Rodrigão lá no Brutus. Espero que vocês tenham gostado. Se você procurar material de pesca pra sua pescaria em mar, pesqueiro ou rio, vocês encontram na Sugoi, tá? Inclusive, os materiais da Barão e da Marini, tá bom? Dá uma olhadinha na Sugoi, são oito lojas físicas e também tem a loja virtual pra você poder fazer a sua compra no conforto da sua casa. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias. Tchau, tchau, tchau.